Olá, tudo bem? Um prazer estar com todos vocês mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, interessante. Quem gosta de pregar, quem é chamado por Deus para pregar, ser instrumento de Deus, lá no púlpito, é um momento solene, importantíssimo, que nós somos usados por Deus ainda, vasos de barro, belas criaturas, Deus nos usa ainda para levar a palavra de Deus a outros e para os irmãos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre como pregar um sermão com a Bíblia legado. Mas por que? Como pregar um sermão com a Bíblia legado? Simples, a Bíblia legado é a Bíblia King James, 1611, fiel, com os textos da irmã White, ou do Espírito de profecia. Aí isso é importantíssimo, por quê? Porque quando você elabora um sermão, geralmente você vai, você tem um tema, eu pensei no tema tal, então eu vou abordar esse tema, eu vou até a Bíblia, faço seleção dos textos, faço um estudo bíblico, ali é claro, com profundidade, com oração, e aí eu falo, não, mas eu preciso também, eu gostaria de usar alguns textos do Espírito de profecia. Aí eu vou, de acordo com a temática do sermão, eu vou até lá, e faço uma seleção de textos do Espírito de profecia para embasar o meu sermão também com o texto do Espírito de profecia, além dos textos da Bíblia Sagrada, que Espírito de profecia também é a palavra de Deus, o mesmo Espírito que atuou nos profetas da Bíblia, também ele inspirou a irmã White, com certeza, todos acreditamos nisso como adventista no sétimo dia, não é verdade? Ok, mas qual o diferencial da Bíblia legado? Simples, nós vamos ver hoje, né? Você tem um texto ali na Bíblia, e embaixo tem, de um texto da Bíblia ali, vamos supor Isaías, você tem ali um texto embaixo do Espírito de profecia, reforçando, explicando com detalhes aquele versículo, ou aqueles versículos, então você consegue criar um sermão, elaborar um sermão, entre aspas, com maior facilidade, ou com menos trabalho, vamos dizer assim. Não que você esteja buscando isso, porque você tem que ter muito trabalho para elaborar um sermão, porque é um estudo muito sério, você está ali servindo a Deus, não pode ser feito de qualquer maneira, mas isso facilita a nossa vida, não é verdade? E são textos mais diretos, mais concisos, direto ao ponto, naquele trecho tal da tua temática. Então hoje nós vamos falar de um sermão que traz um título que é importantíssimo para nós no Adventismo do Sétimo Dia, que é um título um tanto polêmico também, que é A Última Geração. A Última Geração. Nós estamos vivendo A Última Geração. Estamos vendo o que está acontecendo hoje, dentro e fora da igreja, nós sabemos o que está acontecendo, então nós estamos vendo que Jesus em breve voltará, e nós somos a Última Geração. Uau! Vamos em frente. Olha só. Vamos começar então com o sermão. Romanos capítulo 8, versículo 19, diz o que sobre a Última Geração? Diz assim, porque a idêntia expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então, está sendo esperado que os filhos de Deus se manifestem, que uma última geração se manifeste, se levante. Vamos em frente. E aí nós vamos entrar agora na Bíblia legado com os comentários da Manwhite. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Falando sobre a Última Geração. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas palavras aqui da Última Geração. Tem que ser o quê? Santos. Santifique. E tem que ser irrepreensíveis. Ok. O que o espírito de profecia diz, então, aqui na Bíblia legado? Lá na meditação matinal, Maranata, página 228, diz assim, comentando este versículo aqui de Tessalonicenses 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 23. Tem um comentário aqui na Bíblia, legado. Diz assim, a verdade deve santificar o homem todo. Sua mente, seus pensamentos, seu coração, suas energias, suas faculdades vitais não devem ser consumidas em práticas concupiscentes. Estas precisam ser vencidas ou vencerão. Está bem claro o que significa, então, o quê? Ser santificado. É um todo. É a mente, é o pensamento, o coração e a energia. E não devemos ter práticas concupiscentes. Temos que vencê-las pelo poder do Espírito Santo. Mais um comentário da Irmã White, do Espírito Profecia, sobre este versículo. Olha só. Santidade não é arrebatamento. É inteira entrega à vontade de Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus na aprovação, tanto nas trevas como na luz. É andar pela fé e não pela vista. É apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em seu amor. Atos dos Apóstolos, páginas 28 e 29. O que é santidade? Como esse povo da última geração deve ser santo? E ela explica o que é santidade. Não é arrebatamento, assentimento, ou por um momento ali chora no sermão, ou lendo mesmo a Bíblia. Não, não é. É inteira entrega da vontade que nós temos a Deus. e viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa última geração tem que viver dessa maneira. Viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Andar pela fé e não pela vista. Nós somos justificados pela fé. Isso não vem de nós, vem de Deus, diz em Efésios 2, versículo 8. Na verdade, somos justificados pela fé. Isso é um dom de Deus. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Então, fé. Andar pela fé. Fé de que Deus pode nos transformar. Fé que as promessas de Deus podem transformar na nossa vida. Que o novo conserto pode acontecer em nós. Aqui estamos que guardam o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus. Que Jesus, nós podemos ter a fé de Jesus e vencer como Jesus venceu. Essa é a última geração. Confiança indiscutível em Jesus. Descansar em seu amor. Não é descansar no sentido não, eu estou tranquilo aqui, não tenho lutas. Não, nós temos lutas até o fim. Mas, ardos que vivem sossegados em Sião. Nós temos lutas contra o próprio eu. A maior batalha que existe contra o nosso próprio eu. Mas, não é por isso que devemos ser derrotados sempre. Nunca deveríamos ser derrotados, não é verdade? Nunca deveríamos cair. Mas, o problema é que nós realmente não temos fé muitas vezes. Que Jesus pode cumprir as suas promessas em nós. Por isso que Jesus diz assim, Quando vier o Filho do Homem, por acaso achará fé na terra? Essa fé que nos dá o poder de Jesus de vencermos. Amém. Vamos em frente. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, bem conhecido. Segui a paz com todos os homens e a santidade sem a qual nenhum homem verá o Senhor. O que é isso? Ela explica, irmão White. Lá, mensagem aos jovens, páginas 35 e 36, ela diz assim, A justiça pela qual somos justificados é imputada. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, a nossa adaptação para ele. Ou seja, preste atenção. Justificação pela fé em nós, última geração, na última geração, o que é? Olha só. Nós somos justificados e isso é imputado. E nós somos santificados, que é comunicado a nós. Mas vejam bem. Uma coisa não pode ocorrer dissociada da outra. Jesus nos justifica e quando ele nos justifica, ele nos santifica. Porque não tem como ele nos justificar não sendo santos. Não tem sentido. Vocês lembram daquela imagem muito errada, aquele desenho, que Jesus está atrás de uma pessoa e está cobrindo a pessoa, só que ela está vestida com as vestes sujas? Totalmente errado. Primeiro tem que tirar as vestes sujas, santificar. E depois é justificado. Então as duas coisas acontecem juntos, justificação e santificação ali. Mas o que acontece também? Você é santificado ali, você é justificado. Mas, a primeira é nosso título para o céu. Ok. A segunda é nossa adaptação para ele. cada dia você tem uma caminhada com Cristo. Essa santificação é diária. É diária. A cada minuto, a cada hora, a cada segundo, você tem que estar em uma luta constante contra o pecado. E Deus nos deu o poder. Porque ele falou assim, o pecado jaz a sua porta. Compete a você dominá-lo. Ele nos deu o poder. Temos que exercer, mas o poder é dele, não é nosso. coisa maravilhosa que é essa. Então não precisa ficar desesperado. Ah, nós estamos vivendo na última geração, acho que estou fora, não consigo e tal. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, busque a Jesus e busque a santificação em Cristo Jesus nosso Senhor. Viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, olha, a justiça pela qual somos justificados é imputada e aquela pela qual somos santificados é comunicada. É a justiça de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. que coisa maravilhosa. Hoje se dissocia essas duas justiças. Justiça imputada e comunicada. Não é. É junto. E é diária. É diária. É diária. Não podemos nos esquecer disso. Em frente. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que o Espírito profecia fala, então? Está aqui na Bíblia e legados. E é uma passagem de Atos dos Apóstolos, página 314, diz assim, santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Ah, entramos num ponto muito controverso aqui. Ah, mas tudo bem. Então eu tenho, eu não sou santo ainda, por que eu tenho a vida toda para ser santo? Ok, uma pergunta. Você sabe se estará vivo amanhã? Agora vão complicar mais. Você sabe se estará vivo daqui a uma hora? Uau, Valdomir, mas sim. Sabe que eu tenho uma história bem triste para contar para vocês, mas tinha um irmão de um amigo meu, ele, jovenzinho, estava terminando o curso de Direito na faculdade, conversando com o pai dele à mesa, de repente ele baixa a cabeça e morre. Escorre o sangue do nariz dele, não tinha nenhum problema de saúde. Por que acontece essa história? Porque a gente pode morrer a qualquer momento, eu tenho que ser santo hoje, agora. Porque se eu morrer agora sem ser santo, eu morro perdido. E isso tem a ver com pensamentos e sentimentos associados formam o caráter moral. O Espírito Priscila fala pensamentos e sentimentos associados formam o caráter moral. O que nós vamos levar para o céu? Só o caráter. Portanto, isso. E Jesus não modificará o nosso caráter na sua vinda, diz também o Espírito Profecia. Ele será fixado como está hoje. Se eu continuo a não ser santo, eu vou continuar assim na volta de Jesus. Portanto, isso. Então, quando fala que uma vida toda, a minha vida é hoje, é agora, essa minha vida toda é agora, eu vivi até hoje. Hoje eu estou vivendo, eu tenho que ser santo. E ela continua. Não se alcança com um feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Lembra antes, a justiça de Cristo é cada dia, todos os dias, a gente ser santo. Não se pode corrigir os erros nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Ah, agora e depois. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Então, quando fala assim, porque a vontade de Deus é a vossa santificação, é constante e por esforço, por esforço constante, severo. Está bem explicado. Por isso que é importante, amados, olha só, Bíblia é sagrada, palavra de Deus. Não temos dúvida nenhuma. Espírito e profecia também é a palavra de Deus. Temos que entender isso. Então, nós não entendíamos muito bem a Bíblia sagrada. Aí Deus falou assim, não, eu vou simplificar para eles. Eu vou dar o Espírito e profecia, que é a minha palavra mastigada, detalhada, para eles entenderem. O que acontece quando a gente lê a explicação aqui, essa nota explicativa do Espírito e profecia, que a gente entende melhor esse verso, não é verdade? Em detalhes. Isso é importante para nós. A irmã White fala que se nós entendêssemos o que tem na Bíblia sagrada e observássemos, obedecêssemos o que tem ali, nós não precisaríamos dos escritos dela. Mas, infelizmente, nós precisamos e muitas vezes nem com os escritos ainda Deus nos ajude a realmente seguirmos essa luz maravilhosa. E aqui tem uma curiosidade. O termo grego ágios em suas várias formas é traduzido santificar. Santo, santidade, santificado, santificação. E emprega-se o mesmo vocábulo para ambos os compartimentos do santuário. Uau! Olha só que maravilhoso. Ele significa aquilo que é posto à parte para Deus. Santificar é colocar à parte para Deus. E aí eu tenho uma indicação de leitura. O ritual do santuário. Página 198 que diz isso. Do pastor André maravilhoso. esse livro. O ritual do santuário. Página 198 fala o que vocês estão vendo agora nesses slides. Maravilhoso. Leiam o livro. E o quinto capítulo se não me engano do livro O ritual do santuário tem o título A Última Geração. Muitas pessoas falam assim não, mas é a teologia da última geração e tal. Não. Ele não criou a teologia da última geração. Ele só falou a última geração como deve ser a característica ou as características da última geração. Como deve se apresentar diante de Deus. Só isso. E realmente em todo sentido quando você estuda a Bíblia. Apocalipse capítulo 14 versículo 12 diz assim Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Bem claro. A fé não é nossa. É de Jesus. Nós guardamos os mandamentos. Duas características do povo no fim aqui da última geração. Mas o que o Espírito de profecia fala sobre isso aqui na Bíblia e Legado? Nesse comentário maravilhoso. Ó. O manuscrito 132 de 1913 diz assim Quem são estes os santos? O povo que leva o nome de Deus. Aqueles que nesta terra testemunharam sua lealdade a Deus, a Ele. Quem são eles? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aqueles que tenham crucificado como seu salvador. Seguem o cordeiro para onde quer que Ele vá. Em frente. Mais uma citação do ritual do santuário, página 200 agora. Através de toda a história do mundo, Deus tem tido os seus fiéis. Eles têm suportado aflições, mesmo em meio de grande tribulação. E mesmo em meio aos ataques de Satanás, como diz o apóstolo Paulo, conseguiram praticar justiça. Uau! Passagem maravilhosa também. É que ele está tendo um bônus aqui, na verdade. Não é só a Bíblia e o Espírito e a profecia. Tem um texto aqui, tem alguns textos aqui do pastor Andressen. Pastor consagradíssimo, defendeu a verdade até o fim da vida dele. Se Deus quiser, nós estaremos no céu com ele. Se Deus quiser. Hebreus, capítulo 11, versículos 37 e 38. Eles foram a pedra... Agora falando dos heróis da fé. Quem foram os heróis da fé? Esses que se mantiveram fiéis até o fim. Assim deve ser a última geração. Fiel até o fim. Diz assim, o que aconteceu com eles? Muitas vezes nós queremos a coroa da glória de Cristo, e não queremos a coroa de espinhos. Queremos a coroa da glória e não queremos passar pela coroa de espinhos. Acontece um problema... Ai... Cai o mundo para nós. desmorona tudo. E Jesus foi um homem de dores. E nós... Ele é nosso exemplo. Queremos ser como ele, semelhantes a ele. Não queremos? Queremos refletir o seu caráter, mas não queremos sofrer como ele sofreu. Uau! Mas olha o que aconteceu com os homens fiéis a ele. Hebreus, capítulo 11, versículos 37 e 38. A galeria dos heróis da fé. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam-se em destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Nós não queremos isso para nós, né? Mas, quando nós seguimos o cordeiro para onde quer que ele vá, nós vamos passar por isso também. Podem beber o cálice que eu bebi? Vocês podem? Jesus falou. Passar pelo batismo que eu passei? A gente sabe o que aconteceu com os apóstolos também, né? Com exceção de João, né? Que ficou ali para receber o Apocalipse e testemunhar de Jesus até o final. Mas olha só o que o Espírito profecia comenta agora desses heróis da fé. Signs of the Times de 17 de 2 de 1898 diz assim Isaías, a quem o Senhor permitiu ver coisas maravilhosas, foi encerrado em duas partes porque repreendeu fielmente os pecados da nação judaica. Os profetas que vieram para cuidar da vinha do Senhor foram certamente maltratados e mortos. Foram tratados cruelmente e banidos do mundo. Então, se hoje você quer defender a verdade como está na palavra de Deus com o Espírito de Cristo por amor às almas, você pode ter certeza que você não vai ser bem visto ou aceito ser fiel até o fim. Está escrito aqui. Porque o que aconteceu com Isaías? Ele viu coisas maravilhosas, mas ele foi cerrado em duas partes. Por quê? Porque ele fielmente repreendeu os pecados da nação judaica. Qual a nação? Nação judaica. Uau! Coisa maravilhosa, né? Vocês sabiam? Agora eu vou falar algo bem polêmico, bem sério. Página 606 do Grande Conflito. 606. Tem uma passagem lá que me faz arrepiar. Fala assim, você pode pregar a verdade, mas se você só pregar a verdade não é o suficiente. Você tem que repreender os pecados. Uau! E aí eu fico, então não é só pregar a verdade? Sim, porque quando Jesus veio, ele fez isso. Mas qual é o espírito que se deve repreender? Aí entra outra questão. Se for com o espírito de Cristo, aí sim. Pautado na palavra de Deus, tudo bem. Mas se não, não. Nem repreenda. Porque é por amor às almas. Trazer essas pessoas para Deus. Não é verdade? Ok, vamos em frente. Então, foram banidos do mundo esses profetas. Em frente. Olha o que o André se fala na página 209 do Ritual do Santuário. Na última geração Deus será reivindicado o caráter de Deus. No remanescente encontrará Satanás sua derrota. No remanescente Satanás encontrará sua derrota. Qual é o remanescente? Devemos ser nós individualmente e como um povo também, como um grupo. Israel pode ser como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. A igreja de 27º dia é a última igreja? É. A igreja verdadeira? É. E é o Israel moderno? É. Mas só o remanescente desse Israel moderno será salvo. Outra questão polêmica. Vocês entenderam? Se eu vivo em pecado eu não sou remanescente. Não é verdade? Se eu não estou santificado, não sou irrepreensível como apareceu antes eu não sou remanescente. A acusação de que não se pode observar a lei será refutada. Quem acusou a Deus que não pode ser observada a lei? O inimigo. Então será refutado. Deus providenciará não só uma ou duas pessoas que observem seus mandamentos, mas todo um grupo denominado dos 144 mil. Refletirão plenamente a imagem divina. Refletirão plenamente a imagem divina? Desmentirão a acusação de Satanás contra o governo de Deus. Ou o governo do céu. Uau! Que livro maravilhoso! Leiam, estudem. E aí Apocalipse capítulo 14 versículo 4 diz assim Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que levar. Mas o que é seguir o cordeiro para onde quer que levar? A gente comentou um pouco anteriormente. Mas o meu comentário pautado na palavra de Deus pode ter validade. Mas quando é um comentário inspirado do Espírito e profecia que está aqui na Bíblia legado desse versículo que está no Review in the Herald de 12 do 4 de 1898 diz assim Devemos escolher seguir a Cristo. Devemos seguir seu exemplo na vida cotidiana no dia a dia assim como o rebanho segue com confiança seu pastor. Devemos segui-lo mesmo sofrendo por amor a ele e dizendo a cada passo Jó capítulo 13 versículo 15 Ainda que ele me mate contudo eu confiarei nele. A maneira como ele viveu deve ser o modelo da nossa vida. Olha essa frase. A maneira como Jesus viveu deve ser o modelo da minha vida. Não é o irmão. É Jesus. E procurando ser como ele e trazendo nossa vontade em conformidade com a dele nós o revelaremos ao mundo. Uau! Coisa maravilhosa. Isso é promessa, é esperança. se eu não me engano a espírita profecia que diz alguém pode deixar nos comentários corrigindo mas a irmã White diz assim por que você está criando expectativas no outro? Ele não tem nada para te dar. Jesus tem. Ele nunca vai te decepcionar. Então a gente tem que olhar para Jesus. Isso é olhar para Jesus. Vamos lembrar disso. Em frente. Ó meus amados tema curto rápido porque foi um exemplo de como pregaram o sermão. alguém pode falar não, mas eu prego sobre a última geração eu vou moezar lenha eu falo claro, você pode fazer uma semana de duas, três horas fazer uma semana de oração sobre a última geração ou semanas de oração mas aqui foi um exemplo como se usaram alguns textos da Bíblia legado com alguns comentários do Espírito profecia que estão aqui na Bíblia legado e elaboraram o sermão montaram o sermão. Ok? Então deixe os comentários fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. e aí um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. e aí um grande abraço a todos. um grande abraço a todos.